Quinta-feira, 17 de fevereiro, Novo Dia, com Marcela Mesquita, direto dos estúdios de São José dos Campos. Oi, bom dia, tudo certo com você? Eu espero que sim, e se não tiver, eu desejo que tudo se ajeite e que você fique bem. A gente segue juntos ao vivo até as 8 da manhã com muita notícia, prestação de serviço e aquela leveza que você sabe, que é só na TV Tati SBT que você encontra. Sejam todos muito bem-vindos ao Novo Dia. Vamos saber se rola colocar o pão de queijo para assar e tomar um café com calma, ou se hoje vai ser aquele café da manhã acelerado, tomando um gole, pegando a chave do carro e partindo. A gente começa então mostrando o movimento na rodovia Presidente Dutra tem alerta de complicação no trecho do Vale do Paraíba. Vamos saber juntos aonde é assim você se organiza.